Caramelo cremoso! Esse recheio é perfeito para bolo de festa, bolo no pote, sobremesas em geral. É muito fácil e delicioso. Vamos aprender a fazer? Oiê pessoas, eu sou a Gleice e esse é o canal Casa e Comida. Aqui nós temos dicas, curiosidades, passeios, receitas, artesanato e muito mais. Recheio de caramelo cremoso, que parece um doce de leite. É tão fácil de fazer que você nem vai acreditar. E pense numa delícia! Os ingredientes são... Duas colheres de sopa de amido de milho ou farinha de trigo. Duas colheres de sopa de leite em pó. Duas colheres de sopa de açúcar. 100 ml de leite. Uma pitada de sal. Uma caixinha ou lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Para a calda. 100 gramas ou meia xícara de açúcar. 100 ml de leite. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. No final do vídeo tem a lista completa dos ingredientes para você copiar. O meu beijo de hoje vai para a contagem em Minas Gerais. E você, de onde nos assiste? Me conta aqui nos comentários. Esse recheio de caramelo cremoso, que mais parece doce de leite, passa por três etapas. Mas são muito simples e fáceis. Primeiro eu misturo os ingredientes secos, que são o amido de milho. O leite em pó. Acrescento o leite condensado e mexo até dissolver. Aqui nessa receita, estou usando o leite condensado caseiro, que já ensinei aqui no canal. E provei que dá certo. O link desse vídeo está nos cards e na descrição. Coloca o leite e o creme de leite. Mexo e reservo. Mexo e reservo. Em uma panela de fundo grosso, coloco o açúcar e deixo caramelizar em fogo baixo. Vou mexendo sempre até deixar na cor de doce de leite. Acrescento a manteiga e frito até que misture com a calda. Coloco o leite com cuidado e vou mexendo até estar tudo misturadinho. Parece que vai dar errado, mas é só ter paciência e mexendo sempre. Já é hora de acrescentar a mistura que estava reservada. Mexo devagar até ferver. Continuo mexendo até engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Desligo o fogo e continuo mexendo um pouco para não queimar. Passo para a batedeira ainda quente e bato até amornar e ficar cremoso. Coloco em uma vasilha de vidro. Cubro com plástico filme em contato com o recheio para evitar criar aquela nata. E espero esfriar para criar consistência. Usei esse recheio de caramelo cremoso num bolo que fiz com o pão de ló original, que ensinei aqui no canal. É uma massa muito fofa, muito macia. Vale a pena ver. O link está na descrição e nos cards. Ah, como esse recheio fica muito cremoso, é bom fazer uma contenção na hora de montar o bolo. Tem sugestão de uma contenção maravilhosa aqui no canal. É essa que aparece aqui nos cards e na descrição. Essa é a lista dos ingredientes do recheio de caramelo cremoso. Uma delícia! Tire um print, faça na sua casa e me conta o que achou. Antes de ir embora, deixe seu like para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Se é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho de notificação para receber todos os novos vídeos do canal. Na descrição aqui embaixo tem sugestão de outros vídeos interessantes para você assistir. Um beijo no seu coração e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!